Olá! Hoje, na nossa lição de matemática, a gente vai treinar o número 8, de três formas diferentes. Então, vocês vão pegar o caderno, uma canetinha de cor escura, vão abrir o caderno numa folha limpa e a gente vai escrever o número 8. Olha como escreve número. Número, no, tem um acento, no, me, o m com o e, e o ro, a gente faz o r com o, número 8. Vocês vão escrever o número 8 uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes, um embaixo do outro. Para cada vez que a gente escrever o número 8, vocês vão fazer aqui quatro vezes o número 8. Quatro vezes aqui o número 8, quatro aqui, quatro aqui, quatro aqui, quatro aqui, quatro aqui. Depois que vocês treinaram o número 8 desse jeito, vocês vão abrir uma outra página do livro, desculpa, uma outra página do caderno, e vamos treinar o número 8 por extenso. Então, olha como escreve 8, oi, 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 to, teo, oi, to. Vocês vão escrever 8, uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Para cada vez que vocês escreverem o número 8, vocês vão escrever 8 duas vezes ao lado. Aqui, duas vezes o 8, duas vezes o 8, e duas vezes o 8, e duas vezes o 8. Depois que vocês fizerem isso, vocês vão pegar uma outra página do caderno, uma folha limpa, e vão colocar esse título, Desenhe 8 Bolas. Não se esqueça de colorir. Então, vocês vão desenhar nessa parte aqui, 8 bolas, 8 círculos, e vão colorir com um lápis de cor, cada um com uma cor diferente. Tá bom? Essa é a nossa lição de matemática. Tá bom? Tchau.